Olá, boa noite, meu nome é Hugo, sou um jovem, como eu quero um de vocês, como vocês podem ver, eu estou eu não voltei de um hospital, acho que aproximadamente há um mês, um pouco atrás, eu sofri um acidente, fraturei a tíbia, fraturei o braço e fraturei a coluna, os médicos falaram que eu ia ficar paraplégico, eu vou ficar um acirigênio no braço, uma na perna, mas a gravidade maior era a coluna, mas eles falaram que não tinha volta, eu fico me perguntando por que isso aconteceu, por que comigo, precisou acontecer isso comigo, para que eu enxergasse isso, que era o terceiro adeus, porque naquele momento, eu poderia ter morrido, e a minha vida não estava muito boa, a minha vida não queria saber de parra, parra, cachaça, assim, a minha vida é normal, praticamente, né, aparentemente normal, tive 24 anos, tantas vezes, tantas vezes eu fui chamado, tantas vezes eu, amigo abanil, vamos para a igreja, vamos voltar, vamos, vai ter uma coisa bacana, eu não, que isso, nada a ver, eu, que eu já conhecia a palavra, eu esqueci, estava destratando, querido, destratar Deus, até que um dia, eu fui jogar um ônibus normal, como qualquer outro dia, e só atropelado por um carro, nunca, eu imaginaria, que esse atropelado por um carro, iria ficar, mais de um mesmo leito, de um outro aí, precisa acontecer isso com alguns de vocês, para acordar e ver que não tem caminho, se não for para o senhor, ou algum tipo de outra coisa, doença, não adianta procurar na balada, na cachaça, eu estava só me perdendo mais e mais e mais, Obrigado, gente, vocês estão me puxando na festa aí, eu estou na UTI de um hospital, e eu era só ter morrido esse paciente, e cada um de vocês devem me conhecer, gente, brincadeira, está na hora, né, está na hora de parar, está na hora de voltar, está na hora de aceitar, acho que tudo tem que ser momento, e o momento eu acho que é agora, eu sei que, estava distante, procuro no braço dele de novo, espero que você tenha o que acontecer comigo, não, gente, agradeço, e aí e aí e aí e aí